Instituto Médico Legal, onde estaria ainda o corpo da médica até o presente momento. A família já decidiu velar o corpo aqui ou levar o corpo para Rondônia, Letícia? Salsicha, o corpo da médica Tayhane acabou de sair aqui do Instituto Médico Legal de Maringá, foi levado até o Preveira aqui da cidade. Ela deve ser velada aqui em Maringá na parte da tarde, mas ainda hoje deve ir para Rondônia, que é a cidade, o local, estado natal de onde essa médica morava. Na verdade, ela estava aqui em Maringá há um pouco mais de um mês, morando inclusive perto de familiares, porque ela tinha conseguido há 10 dias aquela carteira de autorização para atuar aqui no Brasil como médica, porque ela se formou em medicina fora do país. E ela estava aqui em Maringá há pouco mais de um mês. E por conta desse ocorrido, neste fim de semana, o corpo estava aqui no Instituto Médico Legal de Maringá, como eu disse, acabou de sair e está indo em direção a uma capela do Preveira aqui da cidade. Mas o corpo deve ser enterrado, sim, em Rondônia. Pode ter, então, um velório aqui em Maringá, mas durante pouco tempo, né? Durante essa tarde, aqui na capela do Preveira na cidade. Salsicha. Está aí, o corpo foi liberado, então, agora lá do Instituto Médico Legal. A viatura do Preveira acabou de sair, deve preparar o corpo. Na sequência, deve ser colocado a velório aqui para a despedida dos amigos, né? E depois, com certeza, deve ser levado lá para o estado de Rondônia. Coloca ao vivo comigo aqui, eu e a Letícia, que ontem a Letícia acompanhou toda a ação da prisão, dos elementos que agiram. E você acompanhou o momento que a polícia pegou um dos caras que aparecem na imagem subindo à rua. Que depois eles balearam a doutora, está preso, falta pegar o outro. E o dono da arma foi aquele que você entrevistou na hora que estava chegando na delegacia. É isso, Letícia? Letícia. 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 Letícia.